Música E aí galera, beleza? Aqui quem fala fala com mais uma revista aqui Hoje a gente vai fazer o que? As corridas como pro Webster Eu aperto dois Caralho, vai demorar Um sprint, um speedtrap e outro sprint, vambora Acho que vai demorar menos, mas não tem problema não Vambora lá Como que ele chegou? Chegou no meu Mitsubishi Lancer Estou esperando de boa, o cara chega destruindo os negócios Ah não Ele fala, oi, que gatinho É isso mesmo que ele falou? Ah, está se achando, olha lá, está se achando Vou pegar teu carro, vou ficar com ele e depois vou vender Vambora Vambora Mas É complicado Ficar vendo o cara chegando em mim Tá Agora demora Beleza O cara, os cara, o computador Tem um negócio que Isso é chamado não condiz com a realidade E é isso aí que ele faz É exatamente isso que ele faz É exatamente isso que ele faz Olha lá Oh, o cara lá, está muito longe Acelera o ataque 400 e sair Chega nele rapidinho Ah, e como vocês sabem que estou gravando esse vídeo na sequência Então Né? Estou precisando um pouco apressado para gravar esse vídeo Por quê? Porque tem que jogar Páladies Vambora Ó, bateu de novo Vambora, vambora, vambora o pai das queixas que não foi ser que não sei o que eu tô gravando depois eu descubro oi 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 fleeçando uma coisa que eu nem posso ver agora não percebi oi 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 os 1p 300 3d 180 cará Jack E a aceleração desse carro é impressionante, vai aceleração desse carro ainda mais comigo, bateu na corrida do chefão batendo, será que sou eu que bato em pé Mas acho que foi ele, tem 140 minutos aqui feita essa corrida, será que eu cheguei antes, será que eu vou ser puta que pariu, esses caras me darmos nervos Aqui seria bom se eu conseguisse pôr meu 190, mas eu consegui me fudendo Ah, acho que era velho, apareceu acelerado, o cara não chegou em mim, sério? Eu peguei até acelerado, mas acho que ele não vem no meio Fala pra mim que eu posso pular ai, não pode pular ai, por que eu não posso pular ai Eu consegui quase praticamente na mesma velocidade Fala direito Facundo Tá, agora o cara chegou em mim, quanto eu penso? Ainda não Tá 40, tá 30 Eu vi hein, eu vi hein Não é feito, otário A gente foi com fome de kill Fome de kill da nisso Ela é fome de ganhar Fome de kill tá me lembrando da chave toda A gente foi com de strike contra um cancer Mas é cancel Ai, fala tu está com foto de kill Era fortor, quero matar mesmo Foda-se ah não tem que entrar lá, eu não gosto de entrar ainda, é horrível entrar aí o carro fica derrapando, olha isso, olha isso, fica tremendo uma tremedeira aí, isso, capote, só continua capotando por um lado deixa ele por um lado aqui, veja se não é puro, aqui por ali mesmo jeito isso só separa, só separa, só isso, não aguento mais, essa floresta fudida, eu não aguento, eu não aguento a prova tá fácil hein, parabéns pra Kunda, agora chegou, com certeza, vai ter feito esse chicken point um pouco mais perto hein, obrigado pelo Toto Corre nossa, agora você tá lascado, agora que eu tô vendo essa mais triada acelerada aonde que é esse speed trap, aonde que é aonde que é eu tô pelo outro lado, a gente trocou de lugar então agora, minha única chance agora, pra não ganhar dele, a gente ganha em primeiro, vou te fazer com muita vantagem eu acho que não vai dar não, vou ter que reiniciar a corrida, puta que pariu, mano os cara me roubou feio aí hein, velho os cara me roubou feio, ó galera, vou reiniciar a corrida aí eu coloco o subfinalzinho aí eu desço pronto galera, consegui eu esculachei o cara porque essa face chega de sacanagem tá correndo também eu comecei a parar aí eu bati 200 km na frente dele 200 essa face é uma puta sacanagem pronto pronto, só falta mais um mais um speed trap 4 minutos e 20 4 e 20 4 e 20 4 e 20 é a mesma corrida é exatamente a mesma corrida é a mesma corrida que vai passar 4 bom que agora, não preciso me ocupar tanto com a velocidade não preciso, né porque agora é só acelerar mais mais fácil é é o que agora é? é é é é é Se gravam. Está a passar a porta. Está a passar a porta. Estou muito viajando. Quase meia-noite na família, olha só que beleza. Mas que beleza. Oh, meu Deus. Não precisa ir para fora. Eu posso ir para aqui pelo menos. O Webster pode bater ali. Tem que ter vontade para bater o Webster. Não bateu, mas ele foi por fora. Está para ganhar a mesma corrida. Será que isso é a mesma corrida? Exatamente a mesma corrida. Que a hora. Se eu ia colocar a sua uma, fiquei muito mais fácil. Deve ter falado no Webster. Não, vamos colocar a mesma corrida. Fica mais legal. Tchau. 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 Horrijada. Correu. Agora eu falo. Même. Esse aqui, consegui o carro, consegui o carro, estou contente, esse aqui, pronto, o próximo agora é o Blacklist no 4, o cara com cota, o JB, fica com o clipe aí, só fica rolando aqui né, porque se não, se não aí o que acontece, pega o que, pega negocinho, eu não gosto do meu assim, eu gosto do meu din din, ó, o Viper ali, tá meio bonito, mas galera, o vídeo é esse, se você gostou, dá like, compartilha e se inscreva, é isso aí, valeu, falou e até mais, tchau tchau, 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 tchau